Música Este é o delegado Benedito Júnior, é ele que está à frente das investigações do duplo homicídio e uma tentativa de homicídio que aconteceu no último final de semana do mês passado. As investigações do delegado tiveram força quando um homem se apresentou à delegacia. Este homem é esse que vocês estão vendo, ele é o Marcos Aurélio da Silva, tem 27 anos. Ele se apresentou na delegacia com seu advogado. Marcos Aurélio disse para os agentes que quem teria estado dentro de um carro seria quatro pessoas que começaram a fazer disparo, vindo atingir ele na região da cabeça, tiro de raspão e no braço. Ele se fingiu de mosto, mas a sua esposa e seu amigo não escaparam e morreram no local. Depois que ele falou com os agentes e daram essas informações, ele foi com seu advogado até este hospital buscar o tratamento dos ferimentos que a qual ele falou para os agentes. No hospital, o advogado dele falou com a imprensa e disse o que o Marcos Aurélio falou para ele. Ele era o alvo dessa execução e aí fatalmente vitimaram a esposa, grávida de cinco meses, e o Rafael, amigo do Marcos Aurélio. O que ele disse em relação às pessoas que efetuaram os disparos? Ele conseguiu fugir? Como foi que ele conseguiu escapar? Isso. Após a gente conseguir o regime aberto para o Marcos Aurélio, ele começou a seguir a vida dele normalmente, mas ele passou a ser vítima de alguns faccionados, segundo ele. ele disse que um pessoal já vinha tentando contra a vida dele, inclusive essa não é a primeira tentativa, né? E ele vivia receoso. E nesse fato de ontem, ocorreu ontem, os caras chegaram na porta da casa dele quando ele estava vindo. Ele não disse de onde, mas ele estava vindo por volta de meia-noite. E ao chegar em casa, na porta de casa, ainda dentro do veículo, os caras, quatro caras, desceram do carro e efetuaram vários disparos. Inclusive, dois disparos acertaram a cabeça dele, né? De raspão e um no braço. E ele ficou todo ensanguentado. A esposa, a Carleane, também foi atingida, só que o dela fatalmente, né? Na nu. E aí eles ficaram abraçados um com o outro, desceram aguentados. Ele acredita que os caras, vendo ele naquele estado, acreditavam que tinham conseguido realizar o tento, né? E assim saíram. Quando ele viu que a movimentação tinha acabado, ele observou que a esposa estava fatalmente atingida. O rapaz também, o amigo. E aí ele saiu. Os quatro homens que foram falados pelo Marcos Aurélio para os agentes, que a qual também ele já foi ouvido pelo delegado Benedito, um deles já foi preso e foi solto em uma audiência de custódia. Um dos homens que Marcos Aurélio apontou sendo um que estava dentro desse carro, que fez alguns disparos, é esse rapaz, o Alexandro Alves. Mas como ele foi solto em uma audiência de custódia por esses dois advogados, que falou como conseguiram a liberação dele na audiência de custódia. Quando o delegado resolveu ouvi-lo, tá? Ouviu, não foi expedido nenhuma nota de licença das garantias constitucionais e nem comunicado à família oficial, tá? E nós buscamos dois procedimentos. Um habeas corpus, tá? Colocando o delegado de polícia civil com uma autoridade coatora. E um pedido de relaxamento de flagrante ou liberdade provisória, com ou sem algumas condições. E o juiz plantonista, né, doutor Montalverde, titulado da segunda vara, resolveu fazer essa audiência de custódia hoje por volta das 13h30. E nesta audiência, nós conseguimos a liberação do nosso cliente, porque foi uma prisão assim um tanto quanto, no nosso entender, enquanto defesa, um tanto quanto arbitrária e sem que tivessem tido aqueles cuidados que devem ter esse tipo de situação. Mas no final da tarde de sexta-feira, um advogado chegou à delegacia com outro homem. Eles entraram rapidamente na delegacia. Era o advogado Noelson. A pessoa que o advogado Noelson estava levando para a delegacia é Marcelino dos Reis dos Santos Júnior. Tem 22 anos de idade. Ele é a segunda pessoa apontada pelo Marcos Aurélio. Na delegacia, o advogado orienta o seu cliente. Nós também procuramos o advogado Noelson. Ele falou porque levou logo o Marcelino dos Reis, conhecido como Espeto, para ser ouvido pelo delegado Benedito Júnior. A partir do momento que o Marcelino, o Júnior, ele soube que a polícia estava à sua procura, já que o mesmo estava na zona rural de Codó, ele me ligou pedindo que eu acompanhasse na delegacia e assim foi feito. Hoje, às quatro horas da tarde, eu apresentei perante a atualidade policial competente daquela área, onde o mesmo foi ouvido, negou as acusações, né? Porque, segundo o mesmo, no dia do fato, na madrugada, ele estava dormindo, inclusive enfermo. E logo nas primeiras horas do dia, ele já foi para a zona rural, porque ele ajudou seu pai na lavoura. E assim que soube que a polícia estava indo atrás dele, na casa dele, né? Ele procurou a defesa, foi apresentado perante ao delegado, ouvido e liberado. Por que a vítima falou do reconhecimento que fez, supostamente, sendo seu cliente como um dos autores? Pois bem, sobre isso, o Júnior alegou que, pelo fato, talvez pelo fato de morar ali nas proximidades, ele teria apontado como se ele tivesse participado, né? Mas ele tem provas que no dia, na madrugada desse fato, ele estava em casa, dormindo e enfermo. E teria tido algum problema antes entre ele e a vítima, para ele ventilar o nome dele nesse caso? Não, isso. Não, ele nunca teve problema com a vítima e nem outra... Na verdade, ele não tem nenhuma rixa, né? Ele vive mais praticamente na zona rural do que aqui na zona urbana. Defensor, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. O seu cliente aí, o Marcelino, que é conhecido como espeto, ele já teve alguma passagem pela polícia? Deve alguma coisa para a polícia, para a justiça? Ele, anteriormente, há alguns anos, ele teve uma passagem por suspeita de assalto, porém, ele foi absolvido, né? Eu participei, fiz a defesa dele e ele foi absolvido desse crime que foi imputado a ele. Ele falou do vínculo entre ele... Há algum vínculo entre ele e o Alessandro? Não, nenhum vínculo. Ele conhece, né? Do conhecer de vista, mas, inclusive, há alguns dias que ele não via, né? O Alessandro e os outros que foram citados, ele não conhece. O delegado Bendito, ele não está mais gravando entrevista. Ele está passando todas as informações para o Centro de Informações na capital maranhense. Mas o delegado nos informou que todas as investigações estão sendo feitas. E ainda falta muita gente para ser ouvida. Estas foram as duas vítimas fatais do duplo homicídio. A Carlyene da Silva, de 24 anos, e o Rafael Gomes, que tinha 29 anos de idade. Naquela madrugada de domingo de 31 do mês passado.